Bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós padecerá. Bendito seja o Teu sangue, que por nós pecadores perdeu. Eis deste sangue lavado, com roupas que dão alvação, os pecadores remidos, que perante seu Deus hoje estão. A igreja prepara comigo o céu. Alvo mais leve, alvo mais leve, silencio sangue lavado, mais alvo que a neve. A igreja prepara comigo o céu. 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 Mais alvo que a neve seri. Oh, aleluia! Se nós a Ti confessarmos e seguimos na Tua luz. Tu não somente perdoa, purifica também, ó Jesus. Sim, todo pecado. Sim, todo pecado. Que maravilha desse amor. A igreja prepara comigo o céu. Pois que mais alvo que a neve o Teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais leve, alvo mais que a neve. Sim, Deus de sangue lavado, mais alvo que a neve seri. A igreja é a igreja, Senhor. Alvo mais leve, alvo mais que a neve. 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 Alvo mais leve, alvo mais leve, alvo mais leve, alvo mais leve. Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. 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 Te agradeço por me libertar e salvar. Te morrer 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 Eu te agradeço Te agradeço Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu mar Te agradeço Jesus, te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Aleluia! Irmãos, rapaz, só repassando o recado da recepção Vamos aproveitar bem os acertos, tem algumas pessoas em pé Então, se tem um acerto sobrando aí na sua fileira Você fecha os acertos do meio e deixa sobrando do corredor Ok? Por gentileza, aqui na frente tem duas fileiras vazias E por gentileza, não ocupe acertos com objetos, nem com a mídia, tudo bem? Assim nós vamos conseguir sentar todo mundo Beleza? Obrigado, Deus abençoe Aleluia! Aleluia! Vamos agrandecer a mão do Senhor Jesus Tu és grande, Pai Senhor meu Deus Quando eu maravilhado Contemplar a tua imensa criação A terra e o mar e o céu todo estrelado Me deitará da tua perfeição Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu E quando penso que tu não roubaste Teu filho amado por amor de mim Meu coração que nele tu ganhaste Transcordo, ó Pai, de amor que não tem fim Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu E quando Cristo Amado meu voltando Fiel dos céus O povo seu buzenar Coisa linda No ar eterno eu quero jubilando A tua santa faz-se contemplar Então minha alma canta a ti, Senhor Grandiosa estou, grandiosa estou Então minha alma canta a ti, Senhor Grandiosa estou, grandiosa estou Agora é para o voz do teu ouvido, vamos lá Então minha alma canta a ti, Senhor Grandiosa estou, grandiosa estou Grandiosa estou, em mão minha alma canta a ti, Senhor Grandiosa estou, grandiosa estou Aleluia! Em mão minha alma canta a ti, Senhor Grandiosa estou, grandiosa estou Então minha alma canta a ti, Senhor Grandiosa estou, grandiosa estou Grandiosa estou, grandiosa estou Grandiosa estou, grandiosa estou Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Põe o seu assento, fique à vontade A gente pode adorar a Deus também sentado Essa canção que eu quero cantar com vocês Quando eu tive o privilégio de gravá-la com meu amigo Luiz Ela fala muito ao meu coração Porque ela diz que Deus continua sendo Deus Dizendo sim ou dizendo não Se vem chuva, se vem sol, Ele continua sendo Deus Nos ensina, Pai A se contentar com o teu silêncio às vezes Porque tu sabe todas as coisas para mim Quando brilha o sol Ou se a chuva vem Quando estou mal Ou então Se tudo está bem Quando dizes sim Quando dizes não Se ouço a tua voz Ou não Quando em silêncio estás Serás sempre teu E sempre me amarás Não te amarás Nem desistirás E ainda que a dor Me diga que não Sei que é por amor Estás me ensinando O que sempre queres ver Quando vira o sol Quando vira o sol Ou se a chuva vem Quando estou mal Quando estou mal Ou então Se tudo está bem Quando dizes sim Quando dizes não Se ouço a tua voz Se ouço a tua voz Ou não Quando em silêncio estás Serás me ensinando Serás sempre teu E sempre me amarás Não desamparás Não desamparás Nem desistirás E ainda que a dor Me diga que não Sei que é por amor Estás me ensinando O que sempre queres ver A igreja Serás sempre teu E sempre me amarás Não desamparás Nem desamparás E ainda que a dor Me diga que não Sei que é por amor Estás me ensinando Que sempre és Deus Serás sempre teu E sempre me amarás Não desamparás Nem desistirás E ainda que a dor Me diga que não Sei que é por amor Estás me ensinando Estás me ensinando Que sempre és Deus Meu Senhor Estás me ensinando Que sempre és Deus É muito difícil Ouvir não Principalmente de quem a gente ama A gente sempre quer ouvir o sim De quem a gente ama E a gente tem também Dentro do nosso coração O desejo de dizer apenas sim Para aqueles que nós amamos É difícil dizer o nome Meus filhos Mas o verdadeiro amor É aquele que disciplina É aquele que diz não Quando é necessário dizer não É aquele que tem coragem De dizer não E de confrontar E às vezes até te decepcionar Eu olho para a vida de Jesus E vejo o quanto Jesus Contrariou pessoas Jesus contrariou muita gente Ele contrariou os céus Porque os céus esperavam Que ele chegasse E estabelecesse o reino Na terra Ao fio da espada E conquistasse tudo E todo mundo Tinha aquela expectativa E de repente ele fala Não Não é por aí O meu reino Não é desse mundo Todos os israelitas Esperavam que Jesus chegasse E dominasse tudo E aí Jesus chega E se entrega humildemente E diz O filho do homem Será entregue A mão deles E eu serei morto Crucificado E aquilo chocou muito Porque todo mundo Esperava um libertador Então muitas vezes Quando nós amamos De verdade Uma pessoa Nós somos obrigados A muitas vezes Decepcionados Frustrar suas expectativas Porque nós Estamos acima Do menor Ou seja O pai Ele sempre sabe O que é o melhor Para o seu filho Eu lembro que minha filha Sempre dizia assim Agora ela já está com 18 anos Ela está mais entendida Mas ela dizia assim Pai Quando eu for mãe Quando eu crescer Eu vou ser muito diferente De vocês Tudo que minha filha quiser Eu vou deixar ela fazer E eu dizia Vai não Você fala isso Porque você é um bebê Mas quando você for mãe Você vai amar tanto Mais tanto Que você vai dizer Tanto não Para proteger a sua cria E é por amor Amém Vamos adorar mais a Deus Não é? Mais belo Eu quero estar Hoje em dia Mais tanto Eu quero estar Meu Deus De ti Que linda Que seja a dor Que me una A ti Sempre em te suplicar Mais perto Eu quero estar Mais perto Eu quero estar Meu Deus Deus De ti E quando Jesus Enfim Me vier Chamar Nos céus Conceder Afins Que eu irei Morar Eu então Me alegrarei Perto Perto De ti Meu Deus Perto De ti Meu Deus Meu Deus A igreja está clara Então Perto 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 Meu Deus, de Ti, então me amarei perto de Ti, meu Filho. Perto de Ti, meu Rei, meu Deus, de Ti, aleluia. Perto de Ti, meu Deus, de Ti, aleluia. Absolutamente nada nesse mundo pode separar você do amor de Deus. Nada. Há Bíblia de Romanos que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas no presente, nem no convívio, nem altura, nem profundidade, nem largura, nada, nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Amém. E aí eu quero cantar essa canção com você. Amém. 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 Senhor, te quero mais Quero tocar-te Tua face eu quero ver Senhor, te quero mais Mais uma vez Senhor, te quero Quero ouvir a palavra Senhor, te quero mais Quero tocar-te Quero tocar-te Tua face eu quero ver Senhor, te quero mais E Ele vem, e Ele vem Saltando pelos montes E Ele vem, e Ele vem Saltando pelos montes E seus cabelos, e seus cabelos São brancos como a neve E nos seus olhos, e nos seus olhos Af Wanna Do E sentem a senhora tua noiva E sentem a senhora tua presa E sentem a senhora tua casa Vem me sentirinha E sentem a senhora tua noiva E sentem a senhora tua igreja E santeia, Senhor, a tua casa Vem incendiar Vem incendiar Fico feliz em vir em tua casa Erguei minha voz em cantar Fico feliz em vir em tua casa Erguei minhas mãos e adorar Fico feliz em vir em tua casa Erguei minha voz em cantar Fico feliz em vir em tua casa Erguei minhas mãos e adorar Bendita o nome do Senhor Bendita o nome do Senhor Bendita o nome do Senhor Pra sempre Bendita o nome do Senhor Bendita o nome do Senhor Bendita o nome do Senhor Pra sempre Pra sempre Pra sempre São os corinhos que não saem da nossa cabeça, né? Que fazem parte da nossa história do Cristo Os mais antigos, mais novos Todos adoram o Senhor Jesus com esses corinhos Mas eu creio que Todos que estamos aqui A gente precisa de uma bênção, amém? Amém Eu escutei Até falar isso Você viu Jesus Essa noite Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar Não posso mais ficar sem ti Sem ti Nada vai impedir A unção de Deus A unção de Deus sobre mim A unção de Deus sobre mim Declara mais uma vez assim Preciso de uma bênção, não vou desistir Onde Jesus mora não há tristeza Onde Jesus mora Não há dor 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 Onde Jesus mora só existe a alegria A gente canta todo dia É feliz e tem Jesus no coração Onde Jesus mora não há tristeza 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 Eu vou vencer Eu vou vencer Eu vou vencer Jesus mora não há tristeza Onde Jesus mora não há tristeza Não há tristeza Eu vou vencer Você mora não há tristeza Você não é foda, você é alguém no coração de Deus. E ainda se vier, se a cruz derrubar, isto estará fundido. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorriso. E ainda se vier, se a cruz derrubar, isto estará fundido. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorriso. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorriso. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorriso. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorriso. O mundo pode até fazer você chorar. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorriso. Aleluia! Pastor, você vai falando aí quanto tempo eu tenho. Porque eu estou aqui empolgado e eu não estou nem sabendo mais o tempo. Eu acho que esta aqui não pode faltar. Porque se eu for uma igreja e não cantar isto aqui, não é loufonista. Não é verdade? Eu acho que esta aqui não pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorriso. Eu acho que esta aqui não está aqui não é ofensa. E não existia luz pra clarear Mas quando o pastor pregava O céu se abria A igreja orava e o poder caía Aquela que era a igreja de oração Igreja pequena O poder caía E a sua igreja Jesus visitava Onde está agora Aquela que era Que o louvor subia E no mesmo instante o poder caía Eram sem ovelhas Eram sem ovelhas Juntas no abismo Eram sem ovelhas Que a mãe te cuidou Eram sem ovelhas Eram sem ovelhas E pelas montanhas A sua flor Encontro o gemido Tremendo o divino Por os mais feridos Pois voltem seus ombros E ao redim o outro Divino Divino Companheiro Do caminho Sua presença Sinto morto A outra cidade Pois Cl tutor Sua scrap Em toda sombra Já A luz Bendita Do amor Convida ele Pra ficar Idécio Ó ester O que é que ele tem? Para pousar Nos faz em mim morar tão pervamente Viva Senhor, viva Senhor, viva Senhor O rei está voltando, o rei está voltando A propeta está chorando, o rei está voltando Sim, o rei está voltando, o rei está voltando Aleluia, vem e vem buscar O mercado está vazio, seu trabalho já parou O martelo nos rodeios, o barulho já cessou O encerramento do campo, terminaram o seu valor Toda terra está em suspense, é a volta do Senhor O rei está voltando, o rei está voltando A propeta está chorando, o rei está voltando Sim, o rei está voltando, o rei está voltando Aleluia, vem e vem buscar Amém Amém Toda vez que eu gravo essa canção, o rei está voltando Eu fico me lembrando de Mateus Quando diz que no dia do juízo O Senhor vai estar sentado a seu trono E nós vamos todos ter que se apresentar diante dele E aí ele vai dizer assim Eu tive fome E tu me deste de comer Eu tive seio e tu me deste de beber Eu tive nu E tu me deste de ser Eu fui estrangeiro E tu me acoleste em tua casa Eu estava preso Que eu fosse me visitar Então os escolhidos olharam para Jesus E vão dizer Senhor Quando te vimos nessa situação E fizemos isso Ele disse Toda vez que fizeste A um dos meus pequeninos fizestes a mim Meu Deus De outro modo aqueles Que vão dizer assim Olha Em teu nome eu profetizei Dizem Eu levantei de fundo Em teu nome eu curei Eu preguei Eu arrastei multidões E Deus vai olhar e vai dizer Eu não digo isso Eu não estava contigo nessa dificuldade Irmãos Nós temos que tomar muito cuidado Para fazer coisas Para não fazer coisas para Deus Sem Deus Tem muita gente Tem muita gente Trabalhando para Deus Sem Deus Tem muita gente Achando que está fazendo um corpo Meio danado E acha que Deus Está naquele negócio E no dia Deus vai olhar e vai dizer Você não me convidou Para fazer parte disso Isso aí foi uma obra sua não Eu conto sempre uma parábola Para fazer um legado né pastor Conta a história Que um homem muito rico Muito bilionário Ele já Estava valendo 60% da sua vida Já estava descendo a madeira Ele disse Eu vou dedicar o resto dos meus dias Para fazer o melhor bolo de chocolate Para Deus E aí ele foi Na leitada Ele escolheu a melhor farinha Ele foi na sumiça Escolheu o melhor leite E aquele batalhou Batalhou e no final da vida Ele fez o melhor bolo de chocolate Na vida dele Então ele estava lá na fila As pessoas entram em contato com Deus E ele com aquela marmota na mão Com um bolo de chocolate E ele chega perante a Deus E diz Senhor eu fiz o melhor bolo de chocolate Para o Senhor Aí Deus olha para ele e fala Mas você não sabia? Eu disse que Eu não gosto de bolo de chocolate Não tinha intimidade com Deus Você tem que ter uma intimidade com seu pai Ao ponto de saber o que seu pai gosta Quando você ama uma pessoa Você busca todas as informações possíveis para agradar essa pessoa Não é assim? Eu tenho certeza Que quando você foi conquistar a sua namorada E que hoje a sua esposa Se você achasse Um livro Antigamente falava o que? Um diário, né? Era um diário que a mulher tinha Que escrevia tudo Estou triste, não sei o que Tudo que ia acontecer durante o dia Se você descobriu o diário dela Você ia ler esse diário minuciosamente E eu não ia? E eu não ia? E eu não ia? Confessa aí Johnny E eu não ia? Para que você ia ler? Para descobrir o que ela queria, não é verdade? Para fazer certinho, para agradar Mas nós temos esse diário de Cristo Que é a Bíblia Que ela diz tudo exatamente O que o pai quer e o que o pai não quer E a gente vem na igreja Levanta as mãos Canta, adora Diz que ama a Deus Mas muitas vezes Não buscamos ler O que agrada ao nosso pai E não temos essa intimidade Ao ponto de saber Meu pai gostaria que eu fizesse isso? E meu pai gostaria que eu estivesse nesse lugar nesse momento? Isso é muito importante Eu quero chegar no dia Eu vim Vim de bendito pro meu pai Para o bem que está preparado Antes da fundação de luta É a melhor coisa que pode existir É o que o nome está escrito no livro da vida E a gente às vezes está preocupado com as coisas materiais Que é que Você chegou, já estava Você vai partir, vai ficar Outro vai vindo E assim vai trocando De novo com o nome E nada é nosso Não viemos E não voltaremos A maior riqueza de um homem É o nome dele escrito no livro da vida Amém? Amém Hoje está a chueira Amém Deixa eu só achar ela Cadê? As vistas já me ajudam muito E aí Que aqui Passaram As vistas 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 Deus está aqui Neste momento Sua presença É real em meu viver Entregue tua vida aos meus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui para me enviar O teu sofrimento É igual por na fé Do princípio ao fim Em todos os momentos Que ainda se vier Noites das joelhas Se a cruz fez nada for Cristo restará contigo O mundo pode até Saia de você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Muitas feiras Se a cruz fez nada for Cristo restará contigo O mundo pode até Vai ter você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o teu problema Fale com Deus, Ele vai ajudar você Eu sei que vai Após a dor vem sempre a alegria Deus é amor E não te deixará sofrer Deus te trouxe aqui Para aliviar O teu sofrimento É igual por na fé O princípio ao fim Em todos os momentos Em todos os momentos E ainda se vier Noites das joelhas Se a cruz fez nada for Cristo restará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noites das joelhas Se a cruz fez nada for Cristo restará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Ele te quer sorrindo Ele te quer sorrindo Aleluia! Aleluia! Eu vou pedir pra vocês Ficarem de pé Porque essa aqui é de guerra, sabe? Em canções de guerra A gente tem que cantar em pé Amém? Essa aqui é forte demais E aí a gente vai ter que cantar em pé Por toda a minha vida Por toda a minha vida Ó Senhor, te louarei Pois teu fogo é a minha vida E nunca me cansarei Pois teu fogo é a minha vida E nunca me cansarei Que me tira dessa cova Que me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já vi fogo e terremoto Mas Tua voz me acalmou Tu dá ordem às estrelas E ao mar os Teus limites Eu me sinto tão seguro Meu Jesus Do Seu colo altíssimo Pode sentir, vamos comigo, Senhor Não há vergonhos Nem roda Que se feste diante da Tua voz Não há doenças Nem curvas Que se tem de pé Que ande de dor Que a bebezade Que se acalma Pois Tua palavra É cura Escudo a luz Que se tem de pé Tu dá ordem às estrelas E ao mar os Teus limites Eu me sinto tão seguro Meu Jesus No Seu colo altíssimo Sua igreja vai declarar agora assim Não há vergonhos Tem mortais Que se feste diante da Tua voz Não há doenças Muito menos culpa Nem culpa Nem culpa Que se fiquem Que se tem de pé Diante de nós E a tempestade Se acalma A voz de quem 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 Pois Tua palavra A Tua palavra é cura, Senhor É cura A Tua palavra é escudo É escudo Para o que nele crê Vamos, Senhor Não há vergonhos Nem mortais Que se feste diante da Tua voz Não há doenças Nem culpa Que se feste diante da Tua voz E a tempestade Se acalma E a voz daquele que tudo criou Pois Tua palavra É cura É escudo Para os que nele crê É escudo Para os que nele crê É escudo Para os que nele crê Aleluia Vamos aproveitar que você está de pé E essa aqui também é maravilhosa Temos que adorar a Deus Em Espírito E em Verdade Eu amo cantar canções de guerra Sabem? Amém Canções que Dizem exatamente aquilo que Que a nossa alma Está querendo dizer naquele momento Com muito louvor Deus não rejeita a oração Oração é alimento Nunca vi um justo sem respostas Ou ficar no sofrimento Basta somente esperar Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando eles têm suas mãos Quando eles têm suas mãos É a hora de vencer Quem não ouve Quem não ouve Simplesmente ouve Tá chorando ouve Tá chorando ouve Tá sofrendo ouve Não importa ouve Não importa ouve Seu louvor Seu louvor Importe Importe O céu Deus vai na frente Deus vai na frente Deus vai na frente Abriu Não importa ouve Não importa ouve A gente precisa entender O que Deus está falando Quando Ele fica em silêncio É porque está trabalhando Trabalhando por você Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende em suas mãos É a hora de vencer Então ouve Simplesmente ouve Tá chorando ouve Precisa ouve Tá sofrendo ouve Mão e porta ouve Seu loucura e porta ouve Deus vai na frente Abrindo os caminhos Quebrando as correntes Virando os espinhos Ordena os anjos pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha pra alguém Ele confia E caminha contigo E cantou de ser Então ergue as suas mãos Sua bênção chegou Começa a cantar Com muito louca 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 Aleluia Aleluia Essa canção diz assim Se você tá triste Louve Tá leve Louve Então mas qual é a importância De eu louvar na tristeza? É porque o louvor É uma forma de você falar Aquilo que você quer Que muitas vezes você não consegue Uma oração Você tá tão machucado Tão cansada Que os seus lábios Já não conseguem sair uma palavra Então o louvor Vai te motivar a isso E por que Itamar É importante falar Deus não sabe Tudo que eu preciso? Sabe A Bíblia diz que Antes que venha a palavra Aos teus lábios Ele sabe todas as coisas Mas presta atenção Quando ele cria o mundo Ele cria pelo poder Dá? Dá? Exatamente E aí quando ele foi te criar Ele disse assim Façamos homem A nossa imagem E a nossa Semelhança Você é semelhante ao Pai Você cria coisas Pelo poder da palavra Isso é tão sério Que Jesus olhava pra um Pra um cego Que naturalmente Imagino eu que um cego Quer ver Aí Jesus perguntava pro cego O que tu queres que eu te faça? O cego precisava dizer O que queria Senhor Eu quero ver Então veja Você consegue entender? Você precisa dizer Aquilo que você quer Acorda de manhã cedo Quando vai sair do trabalho E fala Senhor Senta aqui comigo no carro Vamos comigo Meu trabalho Me acompanha Mas esteja comigo Pro abrir Fechar a boca Senhor Quando eu for dar uma resposta Que não seja Leu Que seja tu Fala aquilo que você quer É tão necessário Hoje eu ia sair Eu tinha almoçado Numa peixaria E eu ia sair E eu tinha um rapaz Suado Calor danado E ele estava com os cabos Na mão Que eu não sabia Se era pedrado O que que era O negócio todo lindo Ele disse assim Não está precisando De um cabo de iphone não? Eu dei Para ele Os cabos bonitos Meio borrachados Eu falei Quanto que é Minha mulher Ela já vai comprar Eu falei Eu quero comprar Ele Já fui Já comprei Dois cabos Quando eu comprei Que deu o que ele Ele falou assim Rapaz Você não vai ter um cabo Que eu vou falar Eu ia chegando Aqui na porta Dessa peixaria Eu disse Senhor Eu precisava Vender Dois cabos Para eu poder almoçar Ele vendeu Exatamente Dois cabos Aí minha esposa Veio que eu Meio com os filhos Com o carro E eu fiquei Conversando E eu já Valei Eu falei Quem tem o espírito De Missionar Você não pertenciona Eu falei Você fez o correto Inconscientemente Agora aprenda Tudo aquilo que você quiser Você tem que dizer O que você quer Porque há poder nas palavras Para eu conhecer Ministro da vida dele E o povo Vava esperando o carro Eu já fiquei Um dez minutos Conversando com ele Sobre milha E o homem ficou Apaixonado Pela palavra de Deus Você é um missionário Tem pessoas aí fora Precisando da tua palavra Precisando que você diga O que Deus tem feito Na tua vida Precisando que você fale O que Deus é Na tua história O teu testemunho Pode arrastar multidões Para dentro dessa igreja Para dentro de outras igrejas Arrastar multidões Nas guerras de Satanás Não se canse de falar Amém? Amém Pastor É com o senhor Com o senhor Que é mais novo aí Mais um Eu vou achar aqui Eu quero que valorize É que eu quero que valorize O que eu pediu Foi? Foi, né? Não posso deixar de atender ali Não, então Deixa eu achar ele aqui Esse aqui não estava No escritinho Mas eu acho que é ele Eu acho que é o que faz Escreve que eu não canto Se eu errar Vocês vão me ajudar Porque depois dos quarenta Ela vai fumar Senhor A memória Já não é mais aquelas coisas Peraí Que onde? Sua mão Peraí Sua soeira Vai dar tudo certo Pode ser acertado Fica à vontade 17 Descansa aí O que você espera Vou achar ele aqui Aqui, rapaz Quero que valorize O que você tem Você é um ser Você é alguém Tão importante Para Deus Nada de ficar Sobrendo Agoste A dor Neste seu Comprécio Interior Dizendo Às vezes Que não é Ninguém Eu venho Falar Do valor Que você tem Eu venho Falar Do valor Que você tem Ele está em você O Espírito Santo Se move em você Até com gemidos Inespríveis Inespríveis Aí você pode Emão Descender Que pra ele É algo Importante Você Por isso Levante E canta Resolva o Senhor Você tem Valor O Espírito Santo O Espírito Santo Que move em você Você tem Valor O Espírito Santo Que move em você Quero que valorize Se o que você tem Você é um ser Você é alguém Tão importante Para Deus Nada de ficar Sofrendo Angústia e dor Neste seu complexo Interior Dizendo Às vezes Que não é Ninguém Eu venho Eu venho Falar Do valor Que você tem Eu venho Falar Do valor Que você tem Ele está Em você O Espírito Santo Se mora Em você Até hoje Lido Inesprevível Inesprevível Aí você pode Então perceber Que pra ele Há algo Importante Em você Por isso Levante E cante É só o Senhor Você tem Valor O Espírito Santo Se move em você Você tem Valor O Espírito Santo Se move em você Você tem Valor O Espírito Santo Se move em você Você tem Valor O Espírito Santo Se move em você Você tem valor, o Espírito Santo se morda em você Você tem valor, o Espírito Santo se morda em você Você tem valor Você tem valor Aleluia! O João capítulo 3, discípulo 16, a palavra do Senhor diz Deus o aboneira, de tal maneira que Deus, o Filho de Deus